Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero desejar a vocês um Feliz Natal! Um Feliz Natal com muitas energias, com muitas alegrias e com muitas realizações que você consiga durante esse um ano que estamos juntos, completados em outubro que você tem desejo de ter uma casa própria, que você tem desejo de ter um carro de ter um cartão de crédito, de ter uma conta corrente boa, de ter um Mastercard Black, um Visa Infinity você tem desejo de realizar um sonho que é ter uma boa conta corrente, um bom gerente, uma boa casa própria conseguir melhorar o seu score, então esse assunto que vem rodando no nosso canal eu desejo que vocês em 2018, consiga, vocês que vieram trabalhando todo esse período junto comigo acompanhando vídeo por vídeo, trabalhando no sistema de score, seu CPX, acompanhando o nosso canal curtindo, dando like, compartilhando, então você que vem me ajudando aqui também eu tenho que agradecer a você e desejar que você em 2018 consiga realmente realizar os seus desejos principalmente se é esse desejo de ter uma casa própria, que o score não estava deixando que você trabalhou direitinho e agora conseguiu é com você que eu quero lutar e conseguir junto que você realize seu sonho é do fundo do coração que eu quero agradecer a vocês que vem compartilhando meus vídeos, vem me acompanhando em todo esse período do canal então esse Natal de 2017 e o Natal de 2016 que já passamos chegamos em 2017 e vamos agora para 2018 eu desejo a vocês realmente do fundo do coração todas as realizações que vocês possam conseguir que 2018 venha com todas as energias trazendo para nós também para que eu possa transmitir para vocês aí do outro lado da telinha tá certo? pessoal, então é sobre esse assunto do vídeo de hoje um Feliz Natal para você, para você e para você sejam muito bem-vindos ao canal Cartões de Crédito Alta Renda e que Deus abençoe a cada um de vocês e que em 2018 nós podemos estar juntos mais um ano compartilhando, convivendo e sabendo das novidades que vai chegar por aí durante esse 2018, tá certo? são votos meus, do Joaquinha, né? que estamos aqui no canal para compartilhar com vocês realmente os nossos vídeos, tá certo? um Feliz Natal para todos vocês e eu, do Joaquinha e do Limpinho cadê o Limpinho? gente, Feliz Natal para vocês então olha lá, Joaquinha, pessoal do canal faz tchau para ele olha lá olha lá, fala assim Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal, Natal, Natal Feliz Natal, Feliz Natal faz tchau pessoal do canal, faz Feliz Natal para todos vocês, meus amigos do canal cartões de crédito, alta renda a gente, meus amigos do canal 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 a gente, meus amigos do canal